Vou te matar Vem pra cá, vem Morreu Eu falei que ia te matar Que lindo Vai, ficou de costas Vai morrer Que lindo Que lindo O próximo tá de costas também, vai Vai, Rubinho Aí, toma Que belíssimo Aí, ficou de costas Vai, mate ele Isso Morreu Agacha Que nem ninja Agora Vai pra cima dele Toma Morreu Toma Mais um mortinho Toma 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 Ah, que lindo De frente Na corrida Lindão Toma Morreu de novo Já tinha te matado De graça E você vai morrer Também de novo Toma Ai, que lindo Ai, que lindo Toma 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 Mata essa desgraça Menos um Toma 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 Obrigado.